Música Nós baseámonos essencialmente na área da mecânica, da colisão, da pintura. É sobre isso e no desmonto a pneus e nos elevadores, que é a área da mecânica, e estamos cá representados, temos os nossos elevadores que são da marca Aspen, toda a gama de elevadores e máquinas de montar. Temos também as máquinas de reciclar ar-condicionado da marca Ecotechnics. Temos aqui um produto inovador novo, que é o aquecedor de ar para a pintura, que traz de facto bastantes benefícios a nível do consumo energético. O cliente vai poupar energia porque é muito mais rápido a secagem da tinta. Temos também a nossa ferramenta que representamos, que é a marca Beta. E as cabines de pintura, que são a marca Saima, que não montámos aqui porque o espaço era pequeno e não montámos, mas temos as cabines de pintura. Eu penso que recuperar, dizer-nos que está a recuperar, é a ser bastante positivo. Mas penso que isto está de facto a mexer no sentido da recuperação. Pelas solicitações que tivemos, pelas pessoas que nos vieram de facto aqui visitar, clientes muito interessados e empenhados, acho, na renovação dos equipamentos, outros clientes novos. Penso que até foi uma agradável surpresa na questão da receptividade dos clientes e na fluência. Estou muito, acho que estou otimista. E já o ano passado o negócio, mesmo com a crise que tivemos, não nos correu mal. Tivemos resultados bastante positivos e este ano mantemos-nos na mesma linha. Embora que vendendo menos produtos, vendemos muito mais, aumentámos muito a venda do apoio ao cliente, no sentido de fazer as inspeções periódicas, as manutenções, aí temos vindo a faturar bastante mais e bem-nos compensando o exercício mesmo. Tchau. 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 Tchau.